Pedi um beijo Ela não me deu Pedi um abraço Ela me negou Chamei seu nome Não me respondeu De tanta tristeza Meus olhos choram Fiquei pensando no destino meu E fui saindo No meio de pagar O que será que aconteceu? Triste, aborrecido Peguei a pensar O companheiro que me viu chorando Contei a história Ele me falou Não fique triste Nem fique pensando Isto foi apenas Briguinhas de amor Um companheiro que me viu chorando Contei a história Ele me falou Não fique triste Nem fique pensando Isto foi apenas Briguinhas de amor No outro dia Saí passeando Só mesmo assim eu pude acreditar Que foi realmente Briguinhas de amor Pediu desculpa do que aconteceu Me abraçando com todo o calor Só mesmo assim eu pude acreditar Que foi realmente Briguinhas de amor O que foi realmente A história do que aconteceu? Eu não sei o que foi realmente Briguinha de amor Legenda Adriana Zanotto